Fala pessoal, Raquel Educação Canina, tô de volta para mais um vídeo de pergunta do dia e hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, um assunto que surge muitas vezes, que é o cola eletrônico é pra sempre, tá? Muitos de vocês me fazem essa pergunta, principalmente jovens novos profissionais, sempre me perguntam mais ou menos isso, então eu vou ler a pergunta pra vocês entenderem como é que é. O Armando me perguntou, ele tinha me perguntado sobre cursos e depois ele me perguntou aqui, Raquel, boa noite, uma dúvida. Uma vez que eu usei cola em um cachorro de um cliente meu, de um cliente ou meu, tenho que usar pra sempre ou isso vai depender da forma de adaptação ao colar? Armando, meu bem, obrigada por ter mandado essa pergunta, essa pergunta surge com bastante frequência e vai ser legal pra gente mergulhar um pouquinho nessa resposta, tá? Primeiro, eu quero esclarecer uma coisa importante pra vocês, o colar eletrônico sozinho não é responsável por nada no seu treinamento, porque o colar eletrônico, ele é não direcional. O que é que eu quero dizer com isso? O estímulo do colar, ele não representa nada pro cachorro se você não associar alguma coisa a esse estímulo. Logo, o colar eletrônico passa a fazer parte do seu treinamento. Ele reforça os seus comandos em níveis mais baixos, ou aleatórios, ou medianos, vamos dizer assim, dependendo do cachorro, e ele também vai ser a mesma ferramenta que vai trazer um senso de urgência pra o que você pede pro seu cachorro, tanto no lado positivo quanto no negativo, tá? Então ele não é só uma ferramenta que vai servir pra corrigir o seu cachorro, mas ela vai te dar uma amplitude de comunicação com ele de forma geral. Exemplos, se você falar sobre comandos de obediência, sentar, deitar, voltar pra você, andar junto, ir pro place, são cinco comandos de obediência importantes. Muitos cães sabem esses comandos, mas eles não têm duração nesses comandos, ou eles não têm uma resposta confiável deles, porque não existe esse senso de urgência. O que é que eu quero dizer com isso? Eu peço senta ou deita pra um cachorro que sabe isso, e ele escolhe não deitar. Por que que ele escolhe não deitar? Seja porque eu não dei um petisco pra ele, ou porque ele não achou que ele deveria fazer isso. E essa folga é a falta do senso de urgência. O que é que acontece quando você traz o colar pra dentro desse comando? Eu disse o deita, ele não deitou. Eu vou repetir o deita e vou acionar o colar. Agora eu trouxe um senso de urgência. Eu trouxe uma sensação diferente que só vai ser desligada quando o cachorro cumprir essa tarefa, que no caso é o deita. O mesmo vale pro senta, pro place, pro andar junto, pro voltar pra mim, assim vai, tá? Uma vez que o cachorro começa a entender essa comunicação, eu vou usar esse mesmo estímulo se eu quiser interromper comportamentos negativos. E muitas vezes vai ser num nível similar, talvez um pouco mais alto que o normal. Então se você enxergar por esse ângulo, você vai entender como o colar, ele precisa existir a longo prazo no treinamento do cachorro. Por quê? Uma vez que o cachorro entende que existe esse senso de urgência na resposta, nos comandos que você pede, se eu elimino esse senso de urgência, o que que eu volto a trazer pro cachorro? A possibilidade de variações. Ou seja, se eu te pedi o deita e você não deitar, e eu não trago esse senso de urgência pra esse comando, eu acabei de dar pro cachorro a opção de não deitar. Então a resposta curta é, sim, o cachorro vai precisar do colar a longo prazo. E sim, a família vai precisar. Então se você é um novo profissional, se você é um profissional que trabalha com colar eletrônico, minha sugestão é, faça como eu faço. Quando eu trabalho com algum cachorro, que eu indico o uso do colar eletrônico, eu peço que a família invista no colar eletrônico pra ela, porque o treinamento vai ser válido com o colar. Se você eliminar o colar, se eliminou talvez a camada mais importante do treinamento, que é o senso de urgência na resposta do que eu te pedi. É como se eu, da noite pro dia, eliminasse as multas de trânsito. A lei continua existindo, mas se você passar da velocidade máxima, não vai acontecer nada com você. Se você não usar síntese, não vai acontecer nada com você. Se você passar, estacionar fora da faixa ou atropelar alguém, não vai acontecer nada com você. Por que você acha que a pessoa vai continuar seguindo as leis de trânsito? Então a ideia é a mesma, tá gente? Então, muita gente tenta se livrar do colar cedo demais. Tem cães que vão graduar pra o colar se tornar secundário pra eles e eventualmente você raramente precisar usar. Ótimo que seja assim, mas ele existe, ele está lá, tá? Você pode graduar pra longo prazo e ter que usar ele menos ou ter que reservar ele pra situações específicas? Pode. Mas não comece um treinamento pensando nisso. E não faça três, quatro sessões com o cachorro e ache que tá tudo resolvido porque não está. Tem coisas que o cachorro vai associar rápido, mas se ele tiver uma experiência diferente e tentar de novo e não tiver esse elemento, esse senso de urgência ali, ele volta a ser o cachorro que ele era antes, tá? Pra muitas famílias o colar ajuda a manter o treinamento do cachorro no lugar durante um período mais longo. Tem cães que vão precisar do colar o resto da vida. Tem cães que vão, depois de dois anos, vão estar muito bem e de repente precisam do colar em situações aleatórias. Mas não use isso como justificativa pra se livrar do colar. E se você é um profissional que trabalha com colar eletrônico e você tá trabalhando com um cliente, o seu cliente tem que ter o colar. Nunca deixe o seu cliente na mão. Não faça o seu cliente acreditar que porque você usou o colar e durante quatro, cinco sessões o seu cachorro não teve mais reação que agora você vai sair sem o colar e não vai mais acontecer. Pode ser que não aconteça durante quatro, cinco, seis vezes, mas na sétima vez quando acontecer. E o cachorro entender que não existe esse elemento de intervenção, bom, eu volto a ser o cachorro que era antes, tá? O colar faz parte do treinamento. O seu programa de treinamento é um programa de treinamento com o colar eletrônico. O dono do cachorro tem que ter o colar eletrônico que ele vai precisar usar todos os dias. São raríssimos, mas raríssimos mesmo os casos de cães que eu conheço que usam colar durante um período de tempo curto e eventualmente não precisam mais. Boa parte desses cachorros precisam porque o colar muitas vezes é muito mais pro dono do cachorro. Pra que ele tenha esse poder de intervenção sem precisar ter esse conflito direto com o cachorro. Ele mantém o cachorro onde ele precisa estar, tá? E folgar essa corda cedo demais é um erro que a gente comete. Então, a gente sabe que muita gente quer se livrar dos equipamentos de treinamento cedo demais porque elas se sentem prisioneiras deles mas, na verdade, ele entrou por um motivo. Porque a pessoa já não tinha o controle. Então, não coloque o seu cliente numa armadilha e faça ele acreditar que ele pode se livrar do colar cedo demais. Eu prefiro que você tenha o colar o resto da vida e talvez não precise nunca mais apertar o botão do que o contrário, tá? É como ter um plano de saúde e nunca precisar ir pro hospital. É melhor você ter do que você não ter, tá? Então, lembre-se, o colar eletrônico ele faz parte do treinamento do cachorro. Colocar o colar no cachorro que nunca foi treinado pra isso e não tem a menor noção do que fazer com esse estímulo não vai mudar muita coisa na sua vida, tá? O colar eletrônico é não direcional ele é uma ferramenta inanimada. Se ele não for usado dentro de um treinamento provavelmente ele não vai fazer sentido pro cachorro e pra ele fazer sentido pro cachorro a longo prazo ele tem que ser usado a longo prazo, tá bom? Então, se você quer treinar o seu cachorro no colar invista no colar tem um colar pra você. Se você é um treinador que usa esse colar nos seus treinamentos instrua o seu cliente a investir no colar dele ele vai precisar você não mora na casa dele e você não vai se mudar pra lá e o seu cliente precisa ter o mesmo poder de intervenção que você tem no cachorro dele 24 horas por dia, tá bom? Beijo, minha gente a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.